final. Basquete, no próximo final de semana a bola sobe para mais uma edição do novo Basquete Brasil. Hoje o campeonato foi lançado em São Paulo e a repórter Marina Paniza acompanhou. Vai começar a temporada do Basquete Brasileiro. 16 equipes de 8 estados competem na nona temporada do NBB, que foi oficialmente apresentada hoje em São Paulo. O maior nome do campeonato, sem dúvidas, é o Flamengo, pentacampeão e vencedor das últimas quatro edições. Apesar da hegemonia, o time dispensa favoritismo. Eu respondo isso há quatro anos. Eu acho que o favoritismo, para mim, ele se dá dentro do campeonato. Eu acho que uma equipe não entra como favorita antes de começar, antes de jogar. Talvez no final do turno a gente já possa apontar algumas equipes que sejam favoritas, mas é claro que pelo histórico o Flamengo é cotado para estar entre esses favoritos. A maior novidade da temporada é a entrada do Vasco da Gama no torneio, depois de vencer a segunda divisão do Basquete. É uma rivalidade grande que existe. Não é nem só do Basquete, mas uma rivalidade já de todas as modalidades entre os clubes, Flamengo e Vasco. E acredito que isso possa fazer com que a modalidade seja ainda mais popular, que é um objetivo muito grande que nós temos como profissionais. E espero que esse confronto seja o Flamengo vencedor. A nova temporada do NBB chega também com uma novidade no regulamento. Ao contrário do que ocorria nas outras temporadas, os dois últimos colocados da fase classificatória caem automaticamente para a segunda divisão, enquanto na Liga Ouro apenas o campeão sobe de elite. Portanto, na temporada 2017-2018, apenas 15 clubes participarão do novo Basquete Brasil. Acho que é uma maneira que nós encontramos de estimular um pouco mais o campeonato, deixar ele mais emocionante. Ao mesmo tempo, a gente estimula as equipes a se reforçarem mais, a que tenham mais interesse em ter times fortes. E vai até a última rodada com emoção. E nós estamos numa fase, a respeito de ser o NBB 9, numa fase de definir o número ideal de clubes. E competitividade não vai faltar logo na estreia do campeonato. No próximo sábado, o Flamengo e o Bauru fazem a reedição das duas últimas finais do torneio. A gente já está se preparando para isso, está, lógico, estudando a equipe do Flamengo, apesar que já conhece muito bem. Mas já te encaminha o jeito que você tem que lidar o campeonato todo. Não poder brincar, tem que levar a sério, tem que se preparar bem. E entrar firme todos os jovens. A gente ainda está buscando essa preparação, mas acredito que a gente possa fazer uma grande partida e nós vamos lá para ganhar a partida, não vamos lá só para jogar.